Será que eu fico puto? Eu fico puto comigo de uma forma que eu sou burro pra caralho e eu acabei de gravar um vídeo e eu perdi ele porque o vídeo simplesmente, pra quem não sabe eu gravo com meu celular e eu perdi praticamente o final do vídeo, então eu tô tendo que regravar, se esse vídeo não ficar muito bom já peço desculpas porque essas coisas acontecem. E aí meu anjo, como você tá? Eu sou o Twister Sanches, seja bem-vindo a mais um vídeo, caso você não seja inscrito, se inscreve, tem a placa aqui porque você não respeita essa porra, me ajuda a chegar nos dois mil e trezentos, dois mil não, eu já passei dos dois mil, nos cinco mil e trezentos inscritos, eu quero ser famoso também. Vamos lá, hoje eu vou trazer o Discord do canal, se você não sabe tem um Discord no canal e tem o link na descrição, se você quiser fazer parte, entra no link, cria seu Discord, faz parte porque eu quero gravar conteúdos com vocês, com a voz de vocês, vocês não vão aparecer, mas eu quero que vocês me contem histórias, vai ser tipo meio que um podcast, eu quero testar um... Não bate no microfone, a gente fez nada. Eu quero testar um novo projeto aí e eu preciso da ajuda de vocês, então se vocês quiserem participar, basta você se inscrever, se inscrever não né, seguir lá o Discord do canal, o link tá na descrição, ficar atento às minhas lives porque eu vou gravar em live, ok? Serão histórias paranormais, histórias de sonhos bizarros, não sei, vamos ver o que a gente faz nesse canal porque eu quero muito que vocês sejam mais próximos de mim. Então, sem muita enrolação, vamos ver os memes que vocês me mandaram. Eu confesso que eu já li alguns memes, praticamente metade, e agora eu vou ler a última metade, e vocês tem que caprichar um pouquinho mais, mano. Assim, tem uns memes muito bons, assim, não vou falar, não vou reclamar, mas, porra velho, tem uns memes aí que vocês... Sabe? Sei lá, mano. Vamos lá. Quando dizem que gatos pretos roubam sua alma, e para que eu quero essa porcaria? Porcaria é só sua cara aí, ou só arrombar... Mentira, eu gosto de gato. Vou falar que eu não gosto de gato, mano, imagina eu falar de gato. Eu não posso falar mal de gato, porque eu tenho três gatos. Se eu falar mal de gato, a Fabi me mata. Oi. Oi. Cé de an... Cé... Cé é de onde? Do alfabeto. Pô, meu anjo, não faz isso, velho. Tomou bloco ainda, ó. Só tem um certinho aqui. Meu Deus, mano. Dramas de cada país. México. RBD. Canadá. Ah, isso daqui é The Walking Dead? Deve ser, né, mano? Não sei. Brasil. Não tem foto no perfil... Puta, mano. Não ter foto no perfil de WhatsApp deveria ser crime, velho. Porque se a pessoa tem foto, obviamente, você é do contato dela. Mas a partir do momento que a foto some, velho... É uma tristeza. É uma dor, assim. Realmente, acho que... É... Não sei. A lógica dos inimigos em jogos FPS. Pra quem não sabe, First Person Shooter. Que é... Visão de primeira pessoa atirador. Estão atirando em mim. Melhor me esconder atrás desse barril inflamável. Ah, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera, pera. Agora eu vou ter que defender os inimigos também. A lógica não é os caras... Cara, parece que tem um cabelo no meu olho. A lógica não é os caras se esconder atrás do barril. Imagina você, na adrenalina. Estão atirando em você. E aí você vê um barril. Você fala, mano, vou me proteger. Tu não vê que o barril é inflamável, velho. Quando você vê, já é tarde. E aí tu morre. Isso já aconteceu comigo. Quando você finalmente encontra aquele camper que te matou 50 vezes na partida. É, velho. Eu que o diga. Quando eu jogava muito aquele modo do Fortnite Equipe do Muto. Nossa, velho. Eu fazia questão de catar o cara na picareta, filha da puta. Vamos traduzir, vai. Fantasma. Não é terrível. Não é mal. Zumbi. Não é mal. Guerra nuclear. Um pouco assustador. 59 FPS. Pior se fosse 30. Vamos ver isso daqui. Agora eu entendi. Nossa, caralho. Minha mente tá bugada, velho. É porque antigamente os jogos, tipo... A pistola ficava bem na cara aqui assim, né, mano? Caraca, velho. Porra, faz sentido o rosto do cara ser no peito, né, mano? Faz sentido. Eu pedindo 5 reais a cada 20 minutos para meu avô que tem Alzheimer. Stonks. Sacanagem. Mas é stonks. Tá passando catuaba no sovaco, princesa? Porque o cheiro tá selvagem. Mano, vocês deveriam fazer muito mais memes com Dragon Ball, velho. Dá vários, dá vários. Trem. Não é o trem. Eles fizeram barulho. Vai morrer! Mas esse é o tipo de coisa que eu faço na live, velho. Ai, meu Deus! As primeiras palavras! Me dá Dorito. Não, né, velho? Doritos não, mano. Eu queria que vocês me explicassem esse daqui, ó. Personagens fodas com um passado triste. O Pain, do Naruto. Ok. O Batman. Ok. O Narutinho. Ok. Quem é esse fila da p*** que eu não faço a menor ideia? Sério. Quem é esse cara? Deixa nos comentários, por favor. Eu preciso saber, mano. Eu quero saber o passado desse cara, velho. Em outros países, a arte no carro sujo. No meu país, uma rola. Eu vou trazer um vídeo. Sali, se você estiver vendo esse vídeo, não roube minha ideia. Porque eu vou trazer. Parem de lavar os carros. Olha essa arte, velho. Eu vou trazer uma arte reagindo. Uma arte, não. Vou trazer um vídeo reagindo a essas artes de carros que os caras fazem, mano. Eu achei foda pra caralho, mano. Se inscreve no canal porque eu sou legal. Ativa as notificações. Para, não bate. Ativa as notificações. Assiste o próximo vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo. E tchau. Tá ficando apertado. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Melho lag me detém.